Por meio da operação Alerta Verde, o Corpo de Bombeiros realiza um mapeamento de lotes vagos no Vale do Aço. O foco da ação é na cidade de Coronel Fabriciano. Ô Gisele, uma ótima iniciativa, hein? Pois é, Nico, com o clima ficando um pouco mais seco, né? Porque o período da chuva passou, a tendência é o quê, né? De todo ano. É os incêndios em áreas verdes. E por isso que a Prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros, inclusive, realiza essa ação em Coronel Fabriciano, essa vistoria em lotes vagos, justamente para evitar as queimadas durante o período seco, que é o período entre o outono e o inverno. Agora, Nico, há punição para isso. Olha só, os proprietários de terrenos que se encontram em situação irregular, né? Mato muito alto, muita sujeira, está sujeito à multa que varia em R$ 1.560,00 por metro quadrado, Nico. A multa, ela acaba sendo muito alta no final. Eu e o Rodney, a gente vai fazer uma reportagem e hoje, à noite, a gente confere a reportagem completa no MG Record sobre este assunto muito importante. Eu volto com você, Nico. Tá dado o recado, Gisele. Acompanhe de perto aí você e Rodney Ferreira. Salo Bernardo mostra o material aí no MG Record.